É, obras inacabadas, anúncios repetidos, né, a presidente vai inaugurar lá no Ceará uma parte da transposição do Rio de São Francisco e não há nada para inaugurar. São atitudes eleitoreiras. Em Curitiba, por exemplo, a presidente anunciou pela terceira vez a liberação de recursos para o metrô da capital paranaense. Portanto, são promessas, anúncios, alguns espetaculosos com o objetivo de melhorar o desempenho nas pesquisas atuais visando a eleição de outubro.